Tô chegando com um vídeo novo no canal e olha o que eu trouxe pra vocês hoje Quem aí gosta de waffle recheado com nutella, com geleia, com mel, com banana O que vocês quiserem Ficou interessado em saber como eu faço essa delícia aqui na nossa cozinha? Vem comigo agora que na nossa mesa harmoniosa tem receita saborosa e fácil de fazer Chega de conversa e vamos à receita Nós vamos precisar de duas xícaras de farinha de trigo peneirada Meia xícara de açúcar, estou usando açúcar cristal normal Uma xícara e meia de leite Uma colher de sopa de fermento químico para bolo Uma colher de sopa de baunilha Dois ovos, gemas e claras separadas Meia xícara de manteiga ou margarina Meia colher de chá de sal Duas colheres de sopa de amido de milho Vamos começar a nossa receitinha No bowl eu vou colocar o açúcar, o sal, as gemas, a baunilha, a manteiga, o leite E nós vamos misturar isso aqui com um fui Quem não tiver gente, esse batedor, pode misturar com uma colher de pau Coloquem a manteiga ou margarina em temperatura ambiente Em textura de pomada para ficar mais fácil de misturar isso tudo aqui É muito fácil essa receita Super rápido Olha, o açúcar já derrepeu junto com os demais ingredientes Agora nós vamos começar a misturar os secos Agora pessoal, nós vamos acrescentar a farinha de trigo Essa farinha de trigo já está peneirada Que eu guardo ela peneirada Mas eu gosto de peneirar ela aqui de novo Quando eu vou acrescentar a receita, tá? Vou peneirar a farinha de trigo E aqui junto com a farinha de trigo Eu já vou colocar o amido O fermento nós vamos colocar por último Porque ainda tem o pulo do gato da minha receitinha de waffle Vou peneirando aqui e vou mexendo automático Quem não tiver esse peneiradorzinho aqui Use uma peneirinha normal Vocês estão gostando do vídeo, da receita do waffle Da mesa harmoniosa Já deixa o seu like aqui pra mim Ele é muito importante pra me ajudar a divulgar o canal E pra que mais pessoas tenham acesso aos vídeos que eu trago pra vocês Compartilhe essa receita com as suas redes sociais Com seus amigos E convide outras pessoas pra virem fazer parte da nossa mesa harmoniosa A participação de vocês aqui é muito importante Ingredientes devidamente misturados Aqui ainda falta acrescentar o fermento e as claras As claras vocês podem bater com o próprio fuê Podem bater na batedeira E aqui no meu caso, como eu tenho um mixerzinho com o fuê Eu vou bater aqui no mixer Com o batedor de claras A hora que ele tiver batido Que a clara estiver bem firme Eu volto pra gente juntar a nossa mistura com os outros ingredientes Claras mega batidas Claras duríssimas Olha, nem cai aqui da espátula Precisa balançar pra ela cair Vamos juntar as claras ao restante dos ingredientes E finalizar o preparo do nosso waffle Se vocês quiserem, podem bater as claras no início da receita, viu? Só não pode demorar muito a preparar a receita e agregá-las Porque senão elas soltam um pouquinho de líquido no fundo, né? Olha, misturem aqui com o fuê delicadamente Trazendo a massa de baixo pra cima Ela fica super airada Fica uma massa bem bonita Olha a textura Ele fica assim, meio molinho mesmo Agora vamos finalizar com o fermento Misturar E já vamos colocar na máquina de waffle Que tem que estar aquecida Prontinho, pessoal Massa concluída Vamos começar a colocar na máquina Máquina de waffle aquecida A minha aqui está na temperatura 6 O máximo de temperatura dela é 9 Então ela está no 6 Ou seja, temperatura de média para alta Vou usar um desmoldante spray E... Eu compro ele assim de spray Que eu acho super prático Mistura pronta Olha a textura dela Como é que fica Agora eu vou pegar aqui com o auxílio de uma concha E vou colocar aqui na máquina Eu gosto de colocar aqui no centro E ir espalhando Para eu ter certeza de que não vou colocar excesso de massa Na minha maquininha E ela vai derramar Se ficar insuficiente Coloco um pouquinho mais Eu gosto de girar aqui o fundinho da concha Para espalhar tudo E espalhei Vou fechar E aguardar Daqui a pouquinho eu mostro para vocês Três minutos depois Mais ou menos Eis que o nosso primeiro waffle Ficou pronto pessoal Agora nós vamos tirar ele daqui Olha aqui o tanto que ele fica soltinho Sem colar nada Ele super soltinho E o tanto que ele fica bonito O pulo do gato Da receita do meu waffle São as duas colheres De amido de milho Que deixa ele assim ó Crocantezinho por fora E macio por dentro Vou tirar esse daqui E vou colocar mais massa Quando tiver tudo pronto Eu volto para mostrar para vocês Olha o quanto rendeu Uma receita só E essa máquina de waffle É bem grandona Então aqui renderam sete discos Eu quero mostrar para vocês Como que ele fica Olha Imediatamente após sair da máquina Crocante Por fora Bem sequinho E por dentro ele fica macio pessoal Vou mostrar para vocês Olha Que maravilha que fica isso aqui Vou tirar uma aqui Eu vou experimentar para vocês verem Quanto Ele fica Gente olha que delícia que é isso aqui Perfeição Vou colocar uma aqui no prato E nós vamos decorar Nós podemos usar Geleia Creme de avelã Mel Decorar aqui com umas Bananinhas O meu eu vou fazer Banana Com geleia de jabuticaba Gente olha que perfeição que fica isso aqui Vamos colocar uma gordice a mais Vou finalizar pessoal Com um pouquinho De açúcar Impalpável Para dar um charme especial No nosso Waffle Olha aqui Que gostosura E que lindo que fica Isso aqui Deixa eu comer para ver se está bom né gente Porque falar que ficou bom só Recheado assim É fácil Vamos ver Hum Ficou bom verde Pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo Da receita Se gostaram Deixe seu like aqui para mim Se inscreve no canal Ative o sininho Para não perder nenhuma das minhas próximas publicações Compartilhe esse e outros vídeos Com as suas redes sociais E me ajude a divulgar o canal O meu abraço carinhoso E meu muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau pessoal Obrigado por me assistirem até o final